Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar aqui sobre esse novo evento, né? Que acabou de acontecer o show dele, do... do... Golden... É... O que eu quero dizer é o Golden? E gente, eu participei do show, tá? Eu participei do evento, o evento tava bem bugado Eu tava gravando, só que a gravação interrompeu Eu não fico o tempo, mas gente, não foi rápido toda a gravação, mas eu gravei E depois eu tirei esse príncipe aqui com a final E gente, que experiência, tá? O show foi um sucesso, só que eu não pude gravar também por conta do som e tudo mais Mas eu fiz uma live pré-show E amanhã, se der certo, eu vou estar na replica do show Eu vou estar na... na... na replica do show E eu vou tentar gravar pra vocês o show e postar Mas gente, eu passei do show e o show, gente, tá um su-fer-fo Nossa, gente, eu fiquei com muita pena da gravação não ter salvada Porque, gente, eu amei esse show, tá? Eu amei muito, muito, muito esse show Eu só peguei duas... eu só consegui pegar duas relíquias, não consegui pegar mais Eu amei esse show, tá? Nossa, foi muito boa a música dele, foi muito maneira Então, agora eu vou reentrar... eu vou reentrar no jogo Vou reentrar no jogo pra... é... ver o que que tá acontecendo agora no jogo, né? Quando que vai dar replica e tudo mais Ah, mas eu fiquei triste porque eu não consegui um embrema de... vou fazer parte do evento Não apareceu pra mim um embrema Ficou muito triste porque é muito triste Gente, faltando um minuto pro show começar O YouTube derrubou minha live, minha live caiu Ficou muito triste também Ficou muito triste Mas é sobre isso Não tá nada bem E terminou o show, vou entrar aqui agora Muitos casos ficam golden Confect Experiência Tomara que tem mais eventos desse em breve Eu vou gravar com vocês, tudo mais Realmente foi muito bom, muito bom mesmo Ficou muito triste de eu não ter gravado com vocês Mas... é isso, gente É sobre isso Tudo bem Tudo bem, tudo bueno, tudo bueno Vamos aqui, vamos tentar Deixa eu ver o que que tá aqui O que que tá acontecendo aqui no jogo, né? Na próxima vez eu vou entrar em CB VIP, viu? Na replica, porque, gente, meu Deus Foi um CB público, bugamu Aqui, ó Ele tá aparecendo em 40... é... Minutos? Vai ter outro? 40 minutos vai ter a replica? Parece que, né? Em 40 minutos... Gente, 40 minutos vai ter a replica Vai ter a replica, sério? Meu Deus Como eu ganhei? Ganhei, ah, ganhei Boa Ganhei, não Não, por que que eu não ganhei? Vé, por que eu não ganhei a bad? Mas em 40 minutos vai ter a replica, gente 40 minutos? Ou é 40 horas? 40 minutos Vai ter a replica Eu vou gravar com vocês, tá? Então, fiquem esperando Mais de noite vai ter E aí Tchau, tchau Tchau, tchau